Música Glorifique ao Senhor em sua beleza Embora eu não beijar Vem com chuva, mas os rios correrão Levante os olhos Para o alto Na montanha Vem um sinal Mas de repente sua dor aparecerá E a sua caridade Que lutará a minha alma O Senhor nos trouxe E sorriu ao meu favor Tanto tempo eu esperei Mas o tempo já chegou Sobe forte, choque chula Sobe bênção do Senhor Tanto tempo eu esperei Mas o tempo já chegou Sobe forte, choque chula Sobe bênção do Senhor Tanto tempo eu esperei Sobe forte, choque chula Sobe bênção do Senhor Tanto tempo eu esperei Mas o tempo já chegou Sobe forte, choque chula Sobe bênção do Senhor Vem pra vencer, mas o tempo já chegou Sobe forte, sobe fruta, sobe mesmo com o Senhor E os dias estão correndo, em nome do Senhor Pra deixar minhas feridas e curar a minha dor Também com a família, ele sabe o que faz Pois embaixo dessa chuva, vem pra ver a paz E a sua carreira, que durará a minha alma Você mostrou tão fácil, que escolheu o meu favor Tanto tempo eu esperei, mas o tempo já chegou Sobe forte, sobe fruta, sobe mesmo com o Senhor Tanto tempo eu esperei, mas o tempo já chegou Sobe forte, sobe fruta, sobe mesmo com o Senhor Sobe forte, sobe forte, sobe forte, sobe forte